Fala, galera! Beleza? Bom, hoje eu quero falar com vocês um assunto diferente, tá? Vocês vão achar estranho esse assunto, mas eu fico, como que eu posso dizer, meio... Não quero dizer revoltado, mas eu fico muito chateado, com muita enganação que tem na internet. Muitos vídeos aí a gente vê e, infelizmente, às vezes, as pessoas, por não entender do assunto, ou, às vezes, a pessoa não tem conhecimento suficiente para entender do assunto, acabam caindo, acabam até correndo atrás de muita coisa e muita coisa é mentira. Hoje eu vou falar para vocês sobre a tal da energia infinita. Essa energia infinita, na verdade, assim, eu não vou falar para vocês. Eu vou fazer um desafio para você que está me ouvindo, que diz que já fez um gerador de energia infinita, que já funciona, que realmente é uma verdade e por aí vai. Bom, eu não digo que energia infinita é uma enganação, tá? Eu só estou decepcionado pelo seguinte ponto. Todos os projetos, e olha que eu já fiz vários, e olha, vocês sabem que no meu canal mesmo, eu já fiz vários projetos de diversos tipos, eletrônica, informática, montei muita coisa, e ainda tem muita coisa para ser montada, muita coisa para ser mostrada, muita coisa para ser divulgada. Mas, sistemas de energia infinita já montei muitos e nenhum funciona, gente. Assim, eu quero dizer que ele funciona. Energia infinita, para mim, é o seguinte, eu identifico como o seguinte, energia que você acende uma lâmpada hoje, daqui um mês você volta, essa lâmpada está acesa, daqui um ano você volta, essa lâmpada está acesa do mesmo jeito, da mesma forma. Não que você tem que colocar um combustível ali, não. Energia infinita é um sistema que você consegue gerar uma energia que ela não tem fim. O nome mesmo já diz, para mim, energia infinita é isso. Então, depois desses acontecimentos, depois de eu já perguntar para muita gente, questionar muita gente sobre o assunto, decidi fazer o seguinte, eu vou desafiar qualquer pessoa que queira esse desafio, eu quero desafiar qualquer pessoa a me mostrar um sistema de energia infinita que funcione realmente porque eu tenho que testar, ok? Eu vou pagar do meu próprio dinheiro, inicialmente, R$ 700,00, mas isso vai aumentar. Eu vou pagar do meu próprio dinheiro R$ 700,00, para a pessoa que me mostrar um sistema de energia infinita que funcione. Mas, é claro, eu vou ter regras. As regras são o seguinte, não é um sistema de, por exemplo, você tem que, um motor que gira, não. Eu quero, por exemplo, uma lâmpada de pelo menos médio porte. O que seria isso? Seria, tipo, 12 volts. Uma lâmpada de 2 amperes funcionando ali, pelo menos por uma semana. Uma semana, 10 dias, sem você precisar mexer, sem precisar fazer nada, sem precisar questionar nada. E como é que vai funcionar isso? Primeiro, eu quero ver o vídeo. O vídeo tem muitos truques, muita coisa, tá? Aí você vai me explicar detalhes como funciona. Eu vou pegar esses detalhes, eu vou comprar tudo o que for preciso, vou montar, vou montar o projeto, vou filmar eu montando o projeto, tá? Se der errado, vai ser um vexame para quem me passar, porque eu vou falar o nome da pessoa, vou falar assim, ó, fulano de tal. Não, não digo vexame, mas vai ser uma decepção, né? Porque, por exemplo, a pessoa, eu vou, e é claro que eu vou analisar caso a caso, o que eu ver que realmente é consistente eu vou montar. Eu vou montar todo, vou filmar todo o processo e vou filmar o final. Caso a pessoa for mais confiante, quiser me enviar o projeto pronto e enviar um relatório completo do que é que ela fez, além de eu mostrar o projeto funcionando, eu vou fazer, se eu ver que realmente funciona, a pessoa, eu vou pagar com satisfação 700 reais iniciais, que pode ser que eu aumente esse valor, tá? E vou pagar para essa pessoa pelo projeto, tá? Eu não quero o projeto, o projeto é só demonstração. Eu posso devolver depois, depois do teste que a gente fizer, todos os testes. Eu devolvo esse projeto, monto o meu e realmente eu vou pagar para a pessoa, porque é um sistema de tecnologia que se funcionar, é uma coisa assim, perfeita. Isso é só um valor inicial, mas eu vou fazer uma campanha na descrição do vídeo e eu vou colocar um link bem aqui, para quem quiser clicar e quiser fazer doações. As doações são exclusivamente para pagar a pessoa que me mostra um projeto autêntico, uma coisa que funciona. Por exemplo, se a pessoa quiser mostrar um motor de hidrogênio que funciona com água, perfeito. A água é uma solução muito barata, sem problema. Se eu tiver que colocar água a cada dois dias, perfeito, é um motor de hidrogênio. Eu não aprovo, por exemplo, sistema que eu tenho que colocar motores, que eu tenho que colocar gasolina, que eu tenho que colocar isso, mas tem que ser um gerador de energia que seja autossuficiente, entendeu? Tem que ser um negócio autêntico, um negócio exclusivo, ou uma reação química que gera energia, não interessa. E depende, é claro, do projeto. Se for algo muito grandioso, a gente vai pensar em algo mais além disso. Mas eu quero mostrar quem enviou e as pessoas que enviarem e não tiver sucesso também vão ser divulgadas. E a campanha que eu vou fazer, todo o valor arrecadado, vão ser somados com esses 700 reais que eu vou dando no meu próprio bolso, vão ser somados com esse dinheiro. As pessoas que se interessarem por isso podem fazer a doação. E a gente vai somar um capital que vai ser única e exclusivamente para isso. Se, por exemplo, eu conseguir gerar 20, 50, não interessa. Se Deus quiser, eu vou colocar, a gente pretende arrecadar valores altos. Vai ser única e exclusivamente para pagar essa pessoa que nos apresentar esse projeto, beleza? Bom, gente, na verdade isso é quase que um desabafo, porque eu já vi vários projetos e nenhum funciona. Está funcionando igual esse, essa... Eu vou montar algo, eu estou pensando em montar algo mais amplo que isso, tá? Mas isso é só o começo. Então, para a pessoa que tem um projeto de energia infinita, fica aí o desafio. Se você quiser enviar para a gente, ou quiser mostrar detalhadamente como funciona, eu vou filmar e vou mostrar esse desafio ao vivo, tá? Eu vou... qualquer coisa a gente faz uma transmissão... Até mesmo uma transmissão ao vivo, se for necessário, para mostrar o negócio funcionando. E saiba de uma coisa, eu não aceito de forma alguma qualquer tipo de enganação. Quem acompanha meu canal me conhece. Ou é um negócio que funciona ou não funciona. Ou é um negócio certo ou não é. Quando a gente apresenta, o negócio é para funcionar mesmo, entendeu? Bom, gente, fica aí o meu desafio. Quem tiver interesse, participe. Vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail. Pode entrar em contato. Entre em contato no Twitter também. Pode mandar mensagem. Se quiser entrar em contato pelo Skype também. Mas o projeto é esse. Se quiser enviar o vídeo, a pessoa pode enviar o vídeo. Eu vou colocar no canal. Vou perguntar para os nossos inscritos o que acham do vídeo. Se é bom, se é ruim. Se realmente funciona. A gente vai pedir muita opinião dos inscritos, tá? E é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo.